Eu sou Sandra Duranes, coordenadora do departamento de Hansenis da SBB e estou aqui apoiando a aprovação da Vigilância em Saúde de Niterói, a COVIG, através do seu Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa, num vídeo de introdução à capacitação em Hansenis. Este é um vídeo introdutório que não pretende abarcar todo o tema, que é bastante amplo. Então, a Hansenis é uma doença infectocontagiosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae. O termo lepra é universal, mas no Brasil ele foi substituído por Hansenis e pelo seu estigma. 90% das pessoas têm uma imunidade específica e dificilmente vão adoecer pela Hansenis. Então, nós dizemos que a Hansenis tem uma alta infectividade, porém uma baixa patogenicidade. A principal via de transmissão é a via nasorespiratória. Alguns autores questionam a via percutânea com solução de continuidade, mas isso praticamente não é muito aceito. O período de incubação da Hansenis é muito longo. Nos livros está descrito como 3 a 7 anos, mas há relatos até de períodos muito maiores, até de 20 anos de incubação. Nós sabemos que o contato domiciliar com o paciente multibacilar que não está em tratamento aumenta de 5 a 30 vezes o risco da pessoa adoecer. Esse mapa da Organização Mundial de Saúde do ano de 2016, em termos de mapa, é o mais recente, mas os dados não mudaram muito. Então, nós temos que há cerca de 200 mil casos novos de Hansenis por ano em todo o mundo, na última década. E cerca de 30 mil novos casos no Brasil nas últimas décadas com alguma variação. Então, nós podemos ver neste mapa que o Brasil, os países que têm mais Hansenis, eles estão, assim, abaixo da linha do Equador, o que significa que são países com baixo IDH. Então, a Hansenis é praticamente uma doença da pobreza. Não apenas pessoas com nível socioeconômico baixo adoece, mas são a maioria dos casos. Então, a partir do momento em que o paciente entra em contato com o Mycobacterium lepra, nós podemos ver aqui um esfregaço contendo vários bacilos agrupados em globias, que são essas formações vermelhas esféricas. A partir desse contato, pode acontecer duas coisas. Pode acontecer a ausência de doença, na maior parte das vezes, ou a doença. Isso vai incluir fatores genéticos. Mas mesmo entre as pessoas que vão adoecer, essa resistência é variável. Então, algumas pessoas vão desenvolver formas multibacilares. Elas têm pouca resistência à doença, vão ter muitas lesões, muitos nervos acometidos, vão ter uma carga bacilar muito alta e são contagiantes. E pessoas que têm uma resistência maior. Então, essas pessoas vão ter formas, que a gente diz, palcibacilares, onde há uma baixa carga de bacilos, poucas lesões, uma evolução melhor, um quadro menos grave. Então, a doença vai acometer, basicamente, pele e nervos, que são os órgãos alvos desta bactéria. Na pele, falando sobre as manifestações clínicas, na pele, a ranciníase vai se apresentar como manchas, que podem ser brancas, amarronzadas, avermelhadas. Podem haver placas, que são aquelas lesões mais elevadas. Podem ainda surgir caroços e infiltrações. Mas a característica mais importante dessas lesões é a diminuição da sensibilidade ao frio, ao calor, à dor e ao tato. Os pacientes vão referir isso como a pele adormecida, pele dormente ou formigamento. Além destas manchas na pele, o paciente pode apresentar queda dos pelos nas lesões, nas sobrancelhas, sensação de nariz entupido e ainda diminuição e ou perda da força muscular nos pés e nas mãos, justamente pelo acometimento dos nervos periféricos. A pele é afetada em cerca de 95% dos casos. Em um pequeno percentual de pacientes, pode, no entanto, haver apenas lesões dos nervos periféricos. Nesse caso, o paciente vai apresentar lesão, diminuição da sensibilidade, dormência e formigamento nos pés e mãos, mas não apresentará lesões na pele. Então, aqui nós estamos vendo um caso de um paciente que está apresentando essas manchas. Mancha é uma lesão onde há apenas alteração da cor da pele. Então, você está vendo as manchas hipocrômicas, mal delimitadas. E aqui, à direita, essa mesma lesão, uma aproximação maior. Um outro caso, também, de lesão hipocrômica, esta marquinha aqui, foi a biópsia que foi realizada. Outro tipo de lesão que pode acontecer são essas lesões com o centro aparentemente normal, mas a borda infiltrada, composta por tubérculos. À direita, também uma lesão hipocrômica. Na periferia, na parte inferior, já se vê alguma infiltração das lesões. Este outro caso é um caso de morfo, que é uma forma multibacilar, onde nós encontramos essas lesões foveolares, cujo limite da borda interna é bem nítido e o limite da borda externa é pouco evidente. Muitas lesões. Os pacientes multibacilares apresentam um grande número de lesões, acima de seis lesões. Aqui ao lado, uma placa eritemato-infiltrada, bastante característica também da ranceníase. Este paciente é um paciente da forma virchoviana, que é uma forma de pouquíssima resistência à doença, onde a gente encontra esses nódulos disseminados na pele do paciente. Mais um caso aqui de uma forma de morfa, que é uma forma também multibacilar, essas placas elevadas, eritematosas. Aqui é um caso também de lesões nodulares e essas lesões nodulares sofrendo um ceração. Isso é um fenômeno que pode acontecer na ranceníase, que é uma doença de evolução crônica. Alguns pacientes, cerca de 30% a 40% dos pacientes, podem, no percurso dessa evolução crônica, apresentar episódios agudos, chamados episódios reacionais. Então surgem essas lesões nodulares dolorosas que podem sofrer ulcerações. E como nós fazemos o diagnóstico da ranceníase? Bom, em primeiro lugar, o mais importante é a suspeita clínica. Não podemos deixar passar qualquer oportunidade de diagnosticar a ranceníase. Então qualquer especialista ou clínico geral deve saber que nós somos o segundo lugar do mundo em quantidade de casos de ranceníase. O Brasil é um país endêmico e toda oportunidade de exame clínico deve ser também uma oportunidade de suspeitar clinicamente da ranceníase. Então, há lesões hipocrômicas, lesões vermelhas, eritematosas, manchas, lesões elevadas, devem nos fazer pensar em ranceníase. E aí nós vamos, quando nós suspeitamos, vamos passar para a etapa principal da nossa confirmação do diagnóstico, que é a pesquisa da sensibilidade. A ranceníase, quando acomete o nervo periférico, ela leva a uma neuropatia sensitivo-motora. Se você tem um caso de uma neuropatia exclusivamente motora, com certeza não é ranceníase, porque a alteração da sensibilidade é primordial para o diagnóstico da doença. Então, na pesquisa da sensibilidade, nós vamos primeiro testar a sensibilidade térmica, depois a dolorosa e depois a tátil. Por quê? Porque a perda da sensibilidade ocorre nesta ordem. Quando o paciente não consegue responder bem ao teste de sensibilidade, tratando-se no caso de crianças ou idosos, pessoas com problemas cognitivos, você pode lançar mão do teste da histamina. Mas os monofilamentos, que são kits de filamentos de nylon de vários calibros, às vezes as pessoas usam muito para o diagnóstico, eles não são ideais para isso, porque eles medem apenas a sensibilidade tátil. Eles são bons para o acompanhamento da perda neurológica no decorrer da doença. Um outro procedimento que nós podemos ter, outros procedimentos são, baciloscopia, exames topatológicos, testes de mitiçuda, sorologia e até o PCR, para identificação do micobacterium leprae, em casos de palsos bacilares. Mas todos esses exames não são absolutamente necessários para o diagnóstico da ranceniza. O diagnóstico da ranceniza, ele é essencialmente clínico e epidemiológico. Então, não há necessidade desses exames. Obviamente, se você está num centro que você tem esses exames, você deve realizar. Mas não são absolutamente necessários para o diagnóstico. Na maior parte dos casos, o diagnóstico da ranceniza é muito fácil. Em alguns casos, ele pode ser até muito difícil. Atualmente, 70% do diagnóstico da ranceniza é feito na atenção primária. Então, vocês veem que não é nada impossível, é muito fácil e é desejável. Por isso que nós estamos aqui introduzindo esse assunto da ranceniza, que é tão importante na saúde pública do nosso país. Na pesquisa de sensibilidade térmica, você pode utilizar tubos de água quente e fria. Na pesquisa de sensibilidade dolorosa, agulha descartável. O teste de sensibilidade também é um teste que carrega alguma subjetividade. Então, o examinador tem que estar bem treinado para o paciente ficar tranquilo e conseguir responder fidedignamente ao teste de sensibilidade. Você pode também fazer a pesquisa da sensibilidade tátil utilizando um chumaço de algodão, sempre comparando a lesão com a região do lado oposto, para você ter a mesma espessura da pele. Os monofilamentos que vocês veem nessa figura, como eu falei, eles não são os mais ideais para a pesquisa da sensibilidade para o diagnóstico, mas eles são bem interessantes para o acompanhamento dos casos, quando já existe alguma neuropatia. Então, aqui mostrando, apenas para dar uma ideia de como ocorre a lesão do nervo periférico, como ela é crucial no estigma da ranceniza. Então, aqui vocês veem essa imagem, mostrando o sistema nervoso, que ele é composto pelo cérebro e pela medula espinhal. Este é o sistema nervoso central. E temos o sistema nervoso periférico, que envia seus axônios para cada lugar do nosso organismo, para cada órgão, para a pele, para os músculos. Então, a sensibilidade é a primeira parte que vai estar alterada, diminuição da sensibilidade. E depois a força muscular. Então, a partir da lesão deste nervo periférico, a diminuição da sensibilidade e da força muscular, por que ela vai levar a úlceras e atrofias? A pessoa com a sensibilidade perfeita, quando ela vai entrar em contato, por exemplo, com a panela quente, ela imediatamente vai retirar a mão. Quando o paciente, quando você tem uma pedrinha no sapato, rapidamente você vai sentir e tirar aquele incômodo. O paciente com a ranceniza, que já tem alguma alteração da sensibilidade, ele não vai proceder desta forma. Este corpo estranho, essa queimadura, esse calor, vai continuar produzindo lesão. Essa lesão pode se transformar em uma úlcera, que pode evoluir para uma infecção na pele. Essa infecção da pele pode ser propagada ao osso, pode haver uma osteomielite, e isso culminar em perdas até de fragmentos. Isso pode levar a deformidades e incapacidades que são responsáveis pelo estigma da doença. Então, atualmente, o tratamento da ranceniza é bastante eficaz, ele é disponibilizado no SUS em todo o território nacional e é de graça, está acessível a todo brasileiro. O tratamento da ranceniza, ele atualmente é baseado em antibiótico-terapia com três drogas diferentes, se chama PQTU. A PQT, desde que ela foi introduzida na década de 80 do século passado, ela passou por diversas modificações. Por que nós usamos três antibióticos? Porque já existe resistência a esses antibióticos. Quando você usa os três, se você está diante de um paciente que tem algum microbactéria que é resistente a um daqueles antibióticos, os outros vão dar conta de negativar baciloscopicamente este caso. Por isso é que são utilizados três antibióticos para impedir que bacilos resistentes se propaguem, aquele paciente fique livre da doença. Então, essas doses, esse tratamento é baseado em doses supervisionadas. O que significa isso? O paciente vai ao posto de saúde e toma esta medicação na frente do médico, do enfermeiro, do profissional que estiver encarregado para a administração dessas doses. Então, o paciente toma essa dose no posto de saúde, são três antibióticos, em casa ele toma doses autoadministradas de dois antibióticos. Para os casos palsibacilares, aqueles pacientes que têm uma carga bacilar menor, esse tratamento é feito em seis meses. Esse paciente tem que fazer seis doses supervisionadas. Ele pode cumprir isso até nove meses. Os pacientes multibacilares fazem o mesmo tratamento, só que a duração é maior. Ele vai ter uma duração de 12 meses, podendo fazer em até 18 meses. O que acontece muito frequentemente durante o tratamento, ele é muito bem tolerado esse tratamento, grande parte das vezes. Para pacientes que têm alguma intolerância, existem esquemas alternativos, mas isso raramente é necessário, porque o tratamento é muito eficaz e geralmente muito bem tolerado. Um efeito colateral que a gente vê com frequência é a pele pigmentada, devido ao uso da clofosemina. Isso não significa que o paciente está piorando, porque justamente as lesões da hanseníase vão ficar mais pigmentadas, mas não significa piora. Os estados reacionais também não significam piora da hanseníase. E eles podem persistir mesmo após o tratamento. E neste caso, não é necessário reintroduzir a medicação. O tratamento específico, então, ele vai tornar o paciente da hanseníase incapaz de transmitir a doença. Nós vamos negativar bacteriologicamente este caso, este paciente, mas uma coisa muito importante, ele não tem o poder de reverter o dano neural. Por isso que o tratamento da hanseníase é precoce, o diagnóstico é precoce, quando você ainda não tem lesão neurológica, ou quando você tem uma lesão neurológica mínima. Porque o antibiótico não vai reverter esse dano neural. Por isso que, portanto, é crucial o diagnóstico e tratamento precoce para que nós evitemos as sequelas da doença. Então, aqui nós estamos mostrando a cartela, o blister da hanseníase, que atualmente é único, tanto para as formas palce, quanto para as formas multivacilares. E essa parte de cima do blister, nós temos as drogas que são utilizadas na dose mensal supervisionada, que são a rifampicina e a clorfazimina e um comprimido de sulfona. E o paciente toma no posto essa dose supervisionada e leva o restante da cartela para tomar em casa, a dapisona e a clorfazimina. Em relação a ações de controle, nós sabemos que não há necessidade de nenhuma medida higiênica em relação à doença. O paciente, a partir do momento em que ele começa o tratamento, ele não transmite mais a doença. Então, o que passou, passou. Não tem sentido, após o paciente iniciar o tratamento, qualquer medida higiênica, separar de casa, separar talheres, nada disso. Vida normal. Obviamente que esses pacientes que conviveram, esses contatos familiares que conviveram com o paciente, eles devem ser também examinados, isso faz parte da ação de controle, examinar todos os contatos, tanto dos pacientes falso e vacilares, quanto dos pacientes multivacilares, porque esses pacientes já podem ter alguma lesão, não só cutânea, como neurológica, que eles não perceberam. Então, o médico vai examinar esses contatos, vai observar essas lesões e aí tem duas coisas que podem acontecer. O paciente pode também ter ranceníase, contato de ranceníase. Nesse caso, ele será encaminhado para o tratamento, assim como o caso índice. Mas, se esse contato não tiver ranceníase, ele deve fazer uma medida preventiva, que é a aplicação da vacina BCG. A vacina BCG, ela é um bacilo BOVs, atenuado, é um micobactérium BOVs atenuado, que ele é empregado para estimular a sua imunidade e é utilizado. É a nossa primeira vacina, a primeira vacina que o ser humano toma, geralmente já sai da maternidade com ela e ele previne contra formas graves de tuberculose e de ranceníase. Ele não impede que a pessoa tenha uma tuberculose ou uma ranceníase. Mas, por exemplo, a pessoa que tem BCG, dificilmente ela vai ter um quadro de meningite tuberculosa ou de uma tuberculose miliar. No caso da ranceníase também, a chance dela apresentar formas vacilares é menor. Então, nos contatos dos pacientes ranceníase que não estejam doentes, deve ser feita a BCG. Por que eu frisei muito que não estejam doentes? Porque se esse paciente estiver já com ranceníase e fizer o BCG, ele pode desenvolver um estado reacional grave, mais forte. Então, o paciente, os contatos devem ser examinados. Então, seria isso basicamente que eu queria estimular vocês a estudarem, a lerem e se capacitarem, porque nós precisamos de todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, PO, todos os profissionais da saúde unidos para nós diagnosticarmos e tratarmos precocemente os nossos pacientes com ranceníase. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos.